Então, a turma que tá gritando por aí, que tá esperneando, eu confesso assim, tem os sites armamentistas, é evidentemente que eu não fui perder meu tempo com isso, porque as pessoas nem sabiam direito que tava sendo votado, porque como não leram nem o Estatuto do Desarmamento, que é um dos problemas hoje em dia, né? Todo mundo grita, mas lê a lei que é bom, nada. Vamos às informações e aí eu vou parando e vou explicando e fica a guisa de editorial. Até porque, desde o começo, eu fiz aqui a distinção entre posse de arma e porte de arma, que são coisas distintas, né? Inclusive, o referendo que houve dizia a respeito à posse de arma, não ao porte de arma. O Bolsonaro prometeu, durante a campanha, liberar o porte, flexibilizar o porte. É claro que flexibiliza o porte e supõe-se uma flexibilização da posse. Confundir uma coisa com a outra é confundir alho com bugalho, né? E aí eu tenho história, porque quando teve o referendo, quem na imprensa deu a cara ao tapa defendendo o não ao referendo, porque o referendo era proibir a venda de armas legais, fui eu. Até outro dia eu lembrei, aqui num debate promovido pelo Estadão, eu fui lá dar a cara, fui discutir com o PM. O PM era a favor da proibição e eu era contra a proibição. Da venda legal de arma. E aí tem os truques todos de que nós vamos tratar. Vamos lá. Decreto de armas. Quem é que começa? Rinaldo, o presidente... Pois não, Mayara. Eu começo. Eu, eu. O que você quer? Fala. Eu quero falar pra você sobre o decreto de armas. Pois não, Mayara. Uma foto minha e sua que você botou na internet está repetindo. Coloquei lá no meu Instagram. É, eu botei, o nome dele é Reinaldo. Eu encontrei na rádio. Embora eu tenha camisa corda rosa. É, também sim. É. Dá uma olhada lá, Mayara Bastia, vocês veem nossa foto. A Jéssica, aquele pagode lá de trás, agora é Jennifer. Ah, é Jennifer. Além de tudo, você me fala errado ainda, que eu nem sabia. Eu falei Jéssica? Falou Jéssica. Ah, perdão. Vamos falar do que interessa mesmo, então. Que o presidente Jair Bolsonaro publicou o decreto que facilita a posse de armas de fogo no país. Em cerimônia no Palácio do Planalto, ao lado dos principais ministros do governo, Bolsonaro disse que o texto tem como objetivo restabelecer um direito que foi definido no referendo de 2005. De acordo com o texto, ficam definidos alguns critérios para que brasileiros possam ter acesso às armas. Vamos a eles. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Existe o Estatuto do Desarmamento, que é de 2003. E existe o decreto principal regulamentando a posse, que é de 2004. Senão pelo Lula. Na combinação do Estatuto com o decreto que já existe, isso aqui não muda praticamente nada. Praticamente nada. Acrescenta-se aí que a pessoa que mora em cidades com mais de 10 mortes por 100 mil habitantes... Em estados. Em estados com mais de 10 mortes por 100 mil habitantes, pode reivindicar ali a arma... Bom, meu filho, isso pega praticamente a totalidade dos brasileiros. O único Estado que tem menos do que isso é São Paulo. Só que aí entram os outros critérios. Isso aqui já existe. Não muda nada. Se tiver a turma do Estatuto... Porque tem a turma que adora a mão no coldre. A turma armamentista deve estar meio furiosa com isso aqui, porque que eu me lembre... Por exemplo, não havia a exigência do cofre. Agora tem. Não havia a exigência do cofre. E manter um cofre em casa não é fácil. Ter um cofre... Cofre não é coisa que qualquer pessoa tenha. O cofre requer certas especificidades. Né? Então, isto aqui... Isto aqui é praticamente nada. Mas atenção, felizmente é praticamente nada. Felizmente é praticamente nada. Porque tem uma outra coisa que as pessoas estão ignorando... E eu não posso fazer nada. Eu fui ler a lei, coisa que eu recomendo que essa turma faça. Para a posse de arma... O Estatuto permite... E você tem que declarar a necessidade. Qual é a sua necessidade de ter arma? Entre as declarações agora, o Bolsonaro introduziu a história dos 10 mortos por semi-habitantes. O que em tese amplia... Brutalmente... O número de pessoas que dizem, então, precisar de uma arma. Acontece... Acontece... Está aqui? Embaixo. Acontece que para a polícia autorizar a posse da arma, existem alguns critérios. Quem é que fala dos critérios aí? Primeiro, existe ainda a limitação de compra de quatro armas por pessoa, com exceção daqueles que comprovarem... Ah, isso aqui é outra coisa. Aqui é outros dados do decreto. Vamos lá. Que comprovaram a necessidade de possuir uma quantidade maior e o governo incluiu ainda um trecho que renova automaticamente por 10 anos o registro das pessoas que estão em situação irregular, mas que haviam obtido a validade pela legislação anterior, que previa prazo de cinco anos. Na verdade, em situação regular, né? Isso. E fica proibido de ter posse de arma quem tiver vínculo comprovado com organizações criminosas e quem mentir na declaração da efetiva necessidade. Isso que o presidente anunciou. Bom, só faltava, né, permitir que tivesse arma quem tem vínculo com organização criminosa. Eu botei hoje no blog, eu tô tentando achar aqui, os dados do estatuto. Só um minutinho aí. Porque as exigências pra pessoa ter arma continuam as mesmas, não foram mudadas. E as exigências, e é nas exigências que as coisas se complicam. Veja aí se você acha, tá num dos itens do meu blog, o Vale Bem. O negócio é o seguinte, você tem que ter atestado de bons antecedentes, fornecido pela justiça militar, pela justiça eleitoral, pela justiça criminal, por tudo. Você tem que ter residência fixa, você não pode estar respondendo a processo de nenhuma natureza. Tudo isso permanece. E o artigo 28 do estatuto exige que a pessoa tenha pelo menos 25 anos. Isso também não mudou. Então, na prática, o decreto do Bolsonaro, mudando aí, ampliando a possibilidade da posse de armas, é irrelevante. Graças a Deus. Graças a Deus. O que ele faz, aí sim, é diminuir a importância que tem a Polícia Federal no controle das armas. Mas vamos lá, mudança do decreto, vamos lá. O item 2. As mudanças, né, Reinaldo? O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que altera as regras para a posse de armas, é diferente do previsto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo o jornal Valor Econômico, a proposta original previa que apenas duas armas fossem liberadas por pessoa. Além disso, outro trecho que foi alterado por Jair Bolsonaro é a anistia às pessoas que atualmente estão com a autorização vencida. De acordo com aliados de Sérgio Moro, o ministro não se opôs às alterações porque não queria se indispor com o presidente e também com a base de apoio dele. Perfumaria, veja só, a mudança relevante que o Bolsonaro faz aí é a seguinte. Hoje, o registro de arma tem que ser renovado a cada cinco anos. Ele dobrou isso para dez anos. E aqueles que já fizeram a renovação, e aqueles que estão para, que têm uma renovação por cinco anos, que estão prestes a renovar, não vão precisar renovar, vai valer os dez anos e isso virá via medida provisória. Então, o que ele faz é diminuir o controle da Polícia Federal sobre a posse de armas. Uma medida que, na verdade, deveria, se você quer controlar a arma, se você quer controlar a violência no país, se você quer atuar de forma definitiva nisso, você tem que aumentar o poder da Polícia Federal e não diminuir. Está claro isso? E o que vai acontecer aqui é uma ligeira diminuição do controle que a Polícia Federal exerce sobre essas coisas todas. Reinaldo, tem uns requisitos aqui. Vamos lá. Comprovação de idoneidade com apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. E comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestadas na forma disposta no regulamento dessa lei. E mais ainda a proibição de arma para quem tem menos de 25 anos. Por que isso não pode mudar? Isso não pode mudar porque isso está no Estatuto do Desarmamento. Isso é lei. Isso foi votado pelo Congresso. Só o Congresso pode mudar isso. O Bolsonaro está mudando aquilo que era a regulamentação por decreto. Na verdade, há quatro decretos que regulamentam a posse de arma no Brasil. Ele está mudando coisas que estão nesse decreto. Mas e sobre o porte? E sobre o porte ele não pode fazer nada. Que o porte é lei. E como lei, só pode ser mudado por outra lei. O decreto pode regulamentar uma lei quando a lei abre espaço para a regulamentação. Mas o Estatuto do Desarmamento diz é proibido o porte de arma. Ponto. A não ser para as categorias que lidam com segurança. Polícia Militar, Polícia Civil, etc. de gente que trabalha na segurança privada. Mas tudo devidamente registrado. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Não aconteceu praticamente nada. Felizmente. Felizmente. Há uma falácia, uma mentira de que é proibido comprar arma no Brasil. Até agosto a Polícia Federal liberou a compra de 37 mil armas. Só neste ano. E o Exército que é quem autoriza a compra de armas de caça de armas esportivas não sei o que acho que chega perto de 50 mil 57 mil. Quem diz que não se vende arma? Existem mais de 600 mil armas legais registradas. Não parece. E aqui eu quero dar... Então vamos ao grande truque. Vamos ao grande truque. Eu confesso que eu fico com um pouco de vergonha de ver o Sérgio Moro ali. Vergonha alheia. Porque ali estava o grande sem trocadilho moralista do Brasil. O problema do Moro é que ele é um moralista. Na verdade. Vamos lá. Com o perdão do trocadilho. Coutinho, com a licença. Nem ficou tão bom. Eu preciso de certa habilidade. Vamos lá. Qual era o truque a que recorreram os governos passados? E o grande truque redundou no referendo. O problema do Brasil como o problema no mundo nessa área são as armas ilegais. Quem é que sobe o morro para ir tomar arma de bandido? Quem? não. Não vai subir. Não tem como. As fronteiras brasileiras são o famoso queijo suíço. Entra e sai qualquer coisa. O Brasil tem um litoral gigantesco. Né? Então, por terra, por rio, por mar, as armas entram livremente no país. e você estruturar a Polícia Federal para impedir, em primeiro lugar, o tráfico de armas, eu não estou dizendo que seja tarefa fácil. Não é fácil e, acima de tudo, é muito caro. Certo? Você realmente precisa ter uma política de segurança pública muito azeitada. Você precisa gastar muito dinheiro para isso. você precisa convencer a sociedade de que aquela dinheirama toda é necessária. E, acreditem, mais do que o tráfico de drogas, o tráfico de armas é que é o centro da questão. O tráfico de drogas, quem conhece a área sabe disso, o tráfico de drogas, seu cotinho, ele é associado ao tráfico de armas. Não é o contrário. O negócio que verdadeiramente rende é o tráfico de armas. os governos passados. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Ah, vamos proibir a venda de arma legal? Então, não tendo o que fazer, vamos proibir a venda de arma legal. A população disse não. O Sérgio Moro está tomando um baile no Ceará vexaminoso. São 17 dias de poder, 15 dias de poder, mas já dá para saber. Está tomando um baile vexaminoso no Ceará. Com o Ceará incendiado, e isso é apenas um aviso do que pode acontecer em outros estados, ele vai a uma cerimônia para liberar a posse de armas com o presidente dizendo que o cidadão tem o direito de se defender. como é que é? Arma para a defesa do cidadão, isso seria política de segurança pública. Acontece que a arma não é política de segurança pública. A arma é um debate substancial, sim, que diz respeito a direitos individuais. Aí, sim, eu posso, como indivíduo, ter uma arma ou não. O Estado tem o direito ou não de me proibir de ter uma arma. eu acho esse debate relevante. E eu acho que o Estado não pode ter o direito de proibí-lo de ter uma arma que seria destinada à defesa pessoal, portanto, o rifle não entra nisso, na sua casa. As maiores e mais importantes democracias do mundo permitem isso. Tem as suas vigilâncias, a Alemanha, por exemplo, a vigilância é muito dura também para a posse, mas é possível ter. É possível se obter autorização. O que as democracias não permitem, exceção feita à americana, é o porte. Andar no ambiente público armado. Aí não. Nem com arma legal. Segundo alguns armamentistas, isto é uma interferência de estados comunistas na vida das pessoas. Vai ver a Alemanha é comunista, a França é comunista, Portugal é comunista, a Austrália é comunista. Hoje, o bobajal é livre, as pessoas falam qualquer merda. A Venezuela está armada até os dentes. É uma democracia? Armada pelos Chaves, as milícias chavistas. Ah, não, mas de quem não é chavista, eles proibiram. Por quê? Tem atestado? Não, eu sou chavista, eu posso ter arma. Ah, não, eu sou anti-chavista, então não posso ter. Isso é uma tolice. e a Venezuela hoje é a capital mais violenta do mundo. Apenas isso. Com mais mortos por 100 mil habitantes. Porque está comprovada uma realidade empírica, maior circulação de armas, maior ocorrência com armas. É evidente. Sim, e nesse caso, meu querido general Heleno, também vale maior número de carros maior incidência de acidentes com carros. Acontece que os carros não foram feitos com esse objetivo, né? Nem de autodefesa, então para quem quiser, nem para matar o outro ou para ameaçar o outro. Sim, o mau uso do carro mata. Só que a arma, além do mau uso, existe uma outra questão. Ela incentiva a que se resolvam as coisas na bala quando você poderia ter outros mecanismos para cuidar do conflito. Está evidenciado isso de maneira escancarada. Agora, insisto, faz-se a distinção entre posse e o decreto de hoje cuida da posse e do porte. O porte até agora não mexeu nada e espero que não mexa. Isso ficará para o Congresso. E aí eu quero ver eu quero ver que mensagem o governo dará ao Congresso e eu quero ver esse Congresso meter a sua chancela, porque os nomes ficarão para a história, num eventual armamento da população num país que já tem 63 mil homicídios por ano. E que a diferença do que dizem por aí já está armado até os dentes. Ah, mas quem está armado é o bandido, não é o cidadão comum. Vem cá. o cidadão armado contra o bandido tem quantas chances? As polícias têm essas estatísticas também. O bandido é um especialista no uso de arma, o cidadão não é. Então, acho curioso, governos passados não tendo o que fazer com as armas ilegais, resolveram proibir as legais, o que é uma piada. Este governo, que já viu que não tem o que fazer com as armas ilegais, resolveu vir com a retórica de aumentar as armas legais. Como se a diminuição desse gap tornasse a sociedade mais segura. É uma falácia. É uma falácia. Agora, se o sujeito falasse assim, não, mas é que eu sou um lobista das armas. Ah, bom, é profissional o negócio? Então, tudo bem. Insisto, defendo que as pessoas têm o direito de ter a arma em casa ou no seu comércio com o devido registro, com a devida vistoria da Polícia Federal. que lidam com a questão da segurança, aí não. Mas a síntese é a seguinte. A turma armamentista tem suas razões para estar brava com o Bolsonaro, porque se decreta nada. é pura conversa mole. Ele está posando para a fotografia, está fazendo de conta que está cumprindo uma promessa de campanha. Felizmente, ele está aplicando o estelionato eleitoral para a sua turma. Eu também considero, viu, Bolsonaro, estelionato eleitoral, mas só que eu estou aplaudindo o seu estelionato eleitoral. Eu aplaudi o estelionato eleitoral do Lula. O Lula não prometeu? O PT não prometia dar calote na dívida? Na reta final já não prometia mais, mas fez a sua carreira prometendo dar calote na dívida. Não deu. O PT prometeu acabar com o superávit primário. No terceiro mês, o Palocci elevou o superávit primário. O PT prometeu confronto com os banqueiros. Foi uma coisa assim, é, só love, só love, Claudinho e bochecha. A maior briga que eu tive com, em relação ao governo Lula, eu dizendo que o governo ia fazer merda e o outro lado dizendo que o governo era maravilhoso, foi com o banqueiro. Que era só só love, só love, só love, era estelionato em cima de estelionato. E eu, olha lá, tudo bem, Lula? Apontei o estelionato, mas aplaudi. Eu sei que isso na cabeça de certas pessoas que tem os dois pés no chão e as duas mãos também, as pessoas não compreendem isso. Eu agora estou apontando, é um estelionato que o Bolsonaro está fazendo. A turma armamentista está brava? mordou a fronha. Morder a fronha, no caso aí, é uma coisa assim de tristeza, de melancolia. Vai ter muita gente mordendo fronha nesse governo do Bolsonaro. De melancolia. eu não. Eu estou aplaudindo. Porque isso que aconteceu não é nada. Tem um sentido ruim. Sentido é ruim. Diminui o controle da Polícia Federal. Base eleitoral de Bolsonaro. Então, a turma toda da Polícia Federal que é base eleitoral de Bolsonaro perdeu o poder. tinha mais poder sobre a posse de armas, agora terá menos. Agora, na hora da posse de armas que vai passar pelo Congresso é que o debate vai ficar bom. Já tem deputado do PSL, tem um deputado, acho que é Pablo o nome dele, a ver. Eu botei num dos meus postos do blog e saí no Globo. Ele foi eleito pelo PSL do Amazonas. Ele é policial federal. Delegado Pablo. Delegado Pablo. O delegado Pablo está dizendo que esse negócio de posse é maluquice. Ele falou, nós vamos transformar o Brasil no Velho Oeste. Delegado da Polícia Federal eleito pelo PSL do Bolsonaro. porque um delegado da Polícia Federal sabe que o sujeito esquentadinho esquentadinho e meio cobarde se tem uma treta ele vai pra casa. Acerta de banda faz de conta que não aconteceu finge que não ouviu o insulto. Né? Agora, se ele está com berro na mão ele fica valendo. aí ele vai e mata o outro por causa de uma coisa qualquer. Como estamos cansados de ver por aí brigas banais que resultam em morte se o sujeito está armado. E registre-se aqui também no dia 15 de janeiro felizmente depois da criação do Sistema Único de Segurança Pública obra do governo Temer e do ministro Raul Jungmann o número de homicídios começou a cair. E o Estado de São Paulo que tem menos de 10 homicídios de 100 mil habitantes joga os números de homicídios lá pra baixo. E curiosamente a Polícia de São Paulo é aquela que mais consegue aprender armas. Olha que curioso. Né? Embora a esquerda venha com a falácia de que quem controla a violência em São Paulo é o PCC. Bom, a ser assim então chame o PCC pra Secretaria de Segurança Pública do Brasil para o Ministério de Segurança Pública tira o Sérgio Moro e põe o PCC. Cuidado com os argumentos. Eles podem ter consequências. O número de homicídios está em queda. É preciso que essa tendência continue. Sem incentivar o armamento da população. Pessoas que queiram comprar uma arma agora ficou mais fácil comprar uma arma tendo na sua casa? Muito bem. Eu só quero saber quem é que vai lá verificar se tem cofre ou não tem cofre. Ah, nós acreditamos no cidadão. Ah, ok. A Receita Federal não costuma trabalhar com esse princípio. Né? A Receita Federal malha fina o que que é? Cruzamento de dados. Cruzamento de dados. Pra começar, né? Pra começar. Né? Quer dizer, quando a hora do caixa aí não tem o princípio de acreditar no cidadão. Você não fala não, foi só isso mesmo, tá? Né? Síntese das sínteses. Felizmente não acondicionado. Esse decreto é irrelevante. O Sérgio Moro já vazou que ele queria uma coisa mais amena. Que foi ele que vazou o fator madeira, evidentemente. Né? Quem sabe como são feitas... Eu tô contando pra vocês como dizia Bismarck como são feitas as salsichas. Né? Na frase original se soubesse como são feitas as salsichas nos jornais não se lerem os jornais e se comeriam as salsichas. Mentira porque os jornais assim, sérios já as salsichas também que eu adoro. Muito bem. É... Eu tô contando pra vocês. Evidentemente o faturamento de Sérgio Moro que vazou que ele queria uma coisa mais amena. Porque o Sérgio Moro imagina esse grande morolista da humanidade tendo seu nome associado ao aumento de circulação de armas e pois da ocorrência de eventos fatais envolvendo armas. Ai, você é sempre... Você não era contra a posse de armas. E quem disse que eu sou contra? Não tá claro ainda? Desde o começo aqui meu problema é posse. É porte. Não é posse. Porte. Andar por aí. Ir ao cinema armado pra quê? Pra dar tiro na tela se o filme for ruim? Ultimamente eu ando com essa vontade. Ainda bem que eu não tenho arte. Há certos filmes que meus amigos recomendam veja e você fica com vontade de dar tiro na televisão. né? Mas não é pra dar. Viu? Controle-se.